E aí Texto Áureo Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Verdade prática As promessas de Deus para a igreja são gloriosas Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo Da lição deste domingo nós estudaremos sobre as promessas de Deus para a igreja Imagine-se por um momento parado, à beira de um vasto oceano e que esse oceano é a igreja Não uma construção feita por mãos humanas, mas um projeto divino Traçado antes que esse que é o tempo existisse A igreja sempre esteve nos planos de Deus Muito antes da fundação do mundo Ela foi revelada como um mistério profundo Escondida por gerações e finalmente desvendada na plenitude dos tempos Através de Jesus Cristo E é sobre esta promessa eterna que trata a lição de hoje A igreja não surgiu por acaso ou por vontade humana Desde os primeiros versículos das escrituras Vemos que Deus já tinha um plano maior na mente O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios Chama a igreja de mistério de Cristo Algo que antes estava oculto, mas foi revelado através do Evangelho Conforme Efésios capítulo 3, versículos de 4 a 6 Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas A saber que os gentios são coerdeiros E de um mesmo corpo E participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho A igreja era um segredo divino Destinado a unir tanto os judeus como os gentios Em um socorro, por meio da fé em Jesus Cristo E foi na famosa declaração em Cesareia de Filipe Onde Jesus revelou esse segredo Esse plano Em um lugar rodeado por templos pagãos Onde o homem adorava falsos deuses O verdadeiro Deus em carne e osso Faz uma revelação surpreendente Ele afirma a Pedro e aos que estavam ao seu redor Que edificaria a sua igreja E que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela Conforme Mateus capítulo 16, versículo 18 Isso não foi dito por acaso A igreja seria uma obra divina Construída sobre a confissão da fé em Cristo Como filho do Deus vivo Segundo o dicionário do pastor Claudio Nô Corrêa de Andrade A palavra igreja vem do hebraico carral Significa a assembleia do povo de Deus E do grego eclesia Significa a assembleia pública A reunião em lugares chamados águas Lugares públicos onde as autoridades romanas Tomavam decisões importantes Logo a igreja é um organismo vivo Composto por todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo Que tem a palavra de Deus como única regra de fé e prática No Novo Testamento essa palavra se aplica Primeiro, a todo o corpo de cristãos em uma cidade Conforme Atos 11, versículo 22 Atos 13, versículo 1 Em segundo lugar, uma congregação Conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículos 19 e 35 Conforme Romanos capítulo 16, versículo 5 E em terceiro lugar, todo o corpo de crente na terra Conforme Efésios capítulo 5, versículo 32 E no contexto dessa lição, o termo igreja se aplica a todo o corpo de Cristo A reunião de todos os salvos no mundo Conforme o texto já citado acima, em Mateus capítulo 16, versículo 18 Sobre a edificação da igreja A igreja é indestrutível Ao longo da história, muitos tentaram derrubar a igreja Imperadores poderosos, como o romano Juliano Perseguiu impiedosamente os cristãos Como o mesmo disse antes de morrer Venceste, ó Galileu E assim tem sido através dos tempos Nem os regimes mais opressivos, como o comunismo na China Conseguiram destruir a igreja Pelo contrário, ela floresceu em períodos de perseguição Cresceu e dobrou em número de fiéis Mesmo nos períodos mais sombrios da história E essa resiliência não é por acaso A igreja não é uma mera instituição humana Ela é o corpo de Cristo Jesus, o Filho de Deus, a estabeleceu E a mantém até hoje A sua promessa é que as portas do inferno Não prevalecerão contra ela E essa não foi uma palavra vazia E é uma realidade que se cumpre a cada geração Independentemente das circunstâncias Em Mateus capítulo 28, versículo 18 Jesus disse Jesus aproximando-se falou, lhes dizendo Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra E o princípio do versículo 19, ele diz Existe, portanto, fazer discípulos de todas as nações A palavra traduzida por poder ou autoridade A palavra exousia, no grego Refere-se ao direito legítimo e soberano de governar Jesus, após a sua ressurreição, reivindica toda a autoridade Tanto no âmbito celestial quanto no terrestre Afirmando o seu senhorio sobre todas as coisas Conforme Efésios capítulo 1, versículos 20 a 22 Aqui o aspecto missiológico é central O Jesus, como o senhor de tudo Ele envia seus discípulos com essa autoridade Para fazer discípulos de todas as nações A palavra traduzida por céu aqui é Ourano, Ouranos Que indica o domínio espiritual Onde a autoridade divina é exercida A abrangência do governo de Cristo envolve Tanto a esfera física quanto a espiritual Apontando para a plenitude do seu governo Conforme Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11 Então o que é afinal a igreja? A Bíblia diz que ela é a geração eleita O sacerdócio real, a nação santa O povo adquirido Para que anuncieis as virtudes Daquele que vos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 A igreja existe para proclamar a glória de Deus Para espalhar a mensagem do Evangelho Essa missão começou no dia de Pentecostes Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos Capacitando-os a pregar salvação para todas as nações Desde então a igreja tem avançado E é um corpo vivo composto Por todos aqueles que confessam a Jesus Como o Senhor e Salvador das suas vidas E essa confissão, essa fé inabalável Que sustenta a igreja em todas essas épocas Embaixo da graça de Deus Se como o primeiro Adão recebeu um sopro de vida A igreja recebeu o sopro do Espírito Santo No dia de Pentecostes Dando início a sua jornada de pregar o Evangelho Até os confins da terra Até o final do século Por isso as promessas para a igreja são profundamente consoladoras E nos dão a segurança de que nós estamos sobre o comando E os cuidados de um Deus fiel Ao longo do tempo ele nos fez promessas essenciais Que sustentam a nossa fé e nos conduzem à vitória Começando pela promessa de que ele mesmo Edificaria a sua igreja Ela é comparada a um corpo vivo Cujo alicerce é a pessoa de Cristo Essa promessa nos dá confiança Que independentemente das adversidades que enfrentarmos A igreja jamais será derrotada Porque é mantida por aquele que venceu o mundo Apesar dos ataques do mal Ela continuará triunfando Outra promessa que ele nos deu Enche os nossos corações de esperança É a de que Jesus voltará Para nos levar A sua morada celestial Ele disse em João capítulo 14 Versículo de número 2 Vou preparar-vos lugar O céu descrito como morada do Pai Como a casa do Pai É onde apita a plenitude da glória de Deus E Jesus garantiu Que aqueles que crerem nele Eram reservado lugar Nesse lar eterno Mesmo que o pecado tenha separado o homem de Deus Através do sacrifício vicário de Cristo na cruz A comunhão foi restaurada E agora temos a promessa Viver para sempre com o Senhor Na Nova Jerusalém Além das promessas escatológicas E salvadoras Jesus prometeu Revestir a igreja com poder Enviando o Espírito Santo Para capacitá-la Antes de subir ao céu Jesus orientou seus discípulos A permanecerem em Jerusalém Até que fossem revestidos de poder Informe Lucas capítulo 24 Versículo 49 Esse revestimento não é Para apenas um grupo seleto Mas para todos aqueles que creem em Jesus E fazem parte da sua igreja Com o Espírito Santo Com o revestimento de poder Somos fortalecidos Para cumprir a missão de Deus na terra Para enfrentar o mal Proclamando o Evangelho E vivendo em santidade Essas promessas Elas mostram o cuidado de Deus Com a sua igreja Ele não apenas nos promete Defesa dos ataques espirituais Ele não apenas nos protege Dos ataques espirituais Mas também nos prepara Para a eternidade E nos capacita Para pregar o Evangelho Sem impedimento algum Conforme o último versículo De atos dos apóstolos Que possamos confiar plenamente Nas promessas de Deus Sabendo que Ele é fiel para cumpri-la E assim Enquanto nós aguardamos A volta de Jesus Continuemos a caminhar Em fé Firmes na certeza De que a vitória É garantida à igreja Em nome de Jesus Em atos capítulo 1 Versículo 8 Está escrito Mas recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E até os confins da terra A palavra poder aqui A palavra traduzida por poder É dunamis No grego Significa virtude Ou poder Que é a capacitação sobrenatural Dada pelo Espírito Santo Para cumprir A missão de testemunhar O Evangelho Mesmo o poder Mencionado por Jesus Em Lucas capítulo 24 Versículo 49 Capacita a igreja A pregar o Evangelho A testemunhar A respeito de Cristo Com ousadia Acompanhada de sinais É a palavra testemunhas Aqui A palavra mártir São aqueles que atestam A veracidade de Cristo E sua mensagem Proclamando mesmo Até diante Do enfrentamento da morte Conforme atos 22 Versículo 20 O termo sugere Não apenas uma declaração verbal Mas um testemunho De vida sacrificial Pelo Evangelho de Cristo Jesus ao fazer a promessa Do revestimento de poder Ele não se limitou A um grupo pequeno De irmãos Fieis Mas a todos que crescem E perseverassem No entanto Dos mais de 500 Que ouviram Essa promessa Apenas 120 Perseveraram Até o Pentecoste Isso nos ensina Algo importante Deus nos convida A uma jornada de fé Mas é a nossa perseverança Que nos levará A experimentá-la Essa promessa do Espírito Santo Foi dada a homens e mulheres Novos convertidos Ou discípulos de longas datas Não importa quem somos O que importa É a nossa disposição Para crer E a perseverança Em confiar na promessa E permanecer firme Aguardando a promessa E uma das chaves Aqui é a oração E a fé Inabalável Aqueles que creem Perseveram Busca constante Receberão o revestimento Do poder do Espírito Santo Jesus prometeu Que aqueles que Recressem Sinais e maravilhas Os acompanhariam Esses sinais Não são apenas Demonstrações Do poder de Deus Mas uma confirmação Da mensagem do Evangelho Eles seguem Aqueles que continuam A desenvolver a sua fé Em Cristo Como a semente de mostarda E mesmo pequena Cresce Nossa fé precisa crescer Continuar Outra questão crucial É a companhia do Espírito Santo Jesus prometeu Que após a sua partida O Espírito Santo Seria o nosso consolador Aquele que caminha Ao nosso lado Aquele que nos guia Em toda a verdade E o Espírito Santo Está com a sua igreja Desde o Pentecoste E estará até o dia Do arrebatamento E essa presença Não depende de nada Que façamos Digo com respeito A igreja Ele está conosco Nos ensinando E nos guiando Sobre os dois espirituais O pastor Eurico Bergster Define os dois espirituais Da seguinte maneira São meios pelos quais O Espírito Santo Revela o poder E a sabedoria De Deus Através de instrumentos humanos O teólogo Meyer Pilger Define da seguinte maneira Dois espirituais São capacidades Sobrenaturais Concedidas pelo Espírito Santo Para ministérios especiais Em resumo Os dois espirituais São operações especiais E sobrenaturais Do Espírito Santo Por meio do crente Conforme em 1 Coríntios Capítulo 12 Versículos de 7 a 11 Deus nos concede Dões Para edificação Consolação E exortação Dentro da igreja No entanto Esses dois Exigem uma busca zelosa Precisamos de uma vida Imersa no amor de Deus Uma vida que produz O fruto do Espírito Temos também a promessa Do arrebatamento O arrebatamento É a maior e mais gloriosa Promessa para o sal Será o dia em que o Senhor Virá buscar a sua igreja Para levar para si Forme João 14 Versículos de 1 a 3 Estaremos para sempre com o Senhor Por toda a eternidade Como ele mesmo prometeu O apóstolo Paulo Descreve o arrebatamento Como uma bem-aventurada esperança Forme Tito Capítulo 2 Versículo 13 O termo arrebatamento Vem do grego Arpaso Significa Tirar com rapidez E de forma inesperada O arrebatamento Portanto é a retirada Brusca Inesperada E sobrenatural Da igreja Aqui da terra É a união plena Da igreja Com Cristo Aos Tessalonicenses Paulo descreve a sequência De acontecimentos No arrebatamento Primeiro Tessalonicenses 4 Versículos de 13 a 18 Primeiro o Senhor descerá do céu Segundo os que morrerem em Cristo Ressuscitarão primeiro E terceiro os salvos Os que estiverem vivos Serão arrebatados Diante dessa maravilhosa promessa Os crentes devem andar Com sobriedade e vigilância Vivendo em santidade Aguardando com esperança A volta de Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja Essa é uma promessa Que transcende o tempo Ela está afirmada Na certeza da palavra de Jesus Ele disse Cedo vem Nossa responsabilidade É estarmos prontos Com as nossas lâmpadas acesas Com a azeite em reserva Na lamparina Na botija Como as virgens prudentes Da parábola que Jesus contou Em Mateus 25 Essas promessas Quer sejam de poder E sinais E dons Ou da própria vinda de Jesus Apontam para um propósito maior Nos preparar para a união Perfeita com Cristo A história da igreja Culmina Em um evento glorioso As bodas do Cordeiro Quando a igreja de Cristo Consumar a sua perfeita unidade Com Ele Deus é fiel Ele nos fez promessas Para que possamos Confiar E viver suas bênçãos Aqui e agora Enquanto aguardamos O cumprimento final E Cristo vier nos buscar Ou o igreja de Jesus Ou o igreja de Jesus A tete Obrigado.